Passei um café ainda escuro Gabriela, se ainda sobrasse um dinheiro Um dia comprar-te um vestido E mais um vidrinho de cheiro Contar-te um segredo no ouvido Te trouxe um anel verdadeiro Sonhei que era teu preferido Pensei, repensei Tanta coisa Ah, me deixa ser teu Você já foi a bainha nega, então vá Quem vai é o bufinha nega Nunca mais quer voltar Muita sorte teve, muita sorte tem Muita sorte terá Você já foi a bainha nega, não? Então vá Lá tem vatapa, então vá Lá tem caruru, então vá Lá tem mongunza, então vá Se quiser sambar, então vá Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador A lembrança de donzelos Do tempo do imperador Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem A Bahia tem um jeito Que nenhuma terra tem Você já foi a bainha nega, não? Então vá Quem vai é o bufinha nega Nunca mais quer voltar Muita sorte teve, muita sorte tem Muita sorte terá Você já foi a bainha nega, não? Então vá Lá tem vatapa, então vá Lá tem caruru, então vá Lá tem mongunza, então vá Se quiser sambar, então vá Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador A lembrança de donzelos Balaró é chu, é chu ou mojba Ogunh é patacuri, ogunh é orixá Caô cabecil é xangô, caô meu pai O que é arô, oxá se é caçador Eu aço sanha, eu aço Robobó é chu maré, robobó é A totó, a jubeiro, a totó, baluaê É tempo, é tempo, zara tempo É tempo, é tempo, zara tempo É parreia Oraieieu, mãe Oxum Oraieieu Odoceaba e amanjá Odoia, mamãe Saluba, nanão, saluba Eremim Ibeji Eremim Ibeji Jureu Adorei as almas As almas adorei Adorei as almas As almas adorei Cheuepa, babá, oxalá Cheuepa O sino da igrejinha faz Belém bem blau O sino da igrejinha faz Belém bem blau Deu meia noite, o galo já cantou Seu tranca a rua que é dono da gira Ocorre gira que Ogum mandou Exuapavenã 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 Em minha aldeia, Ingaé Exuapavenã Em minha aldeia, Ingaé Exuapavenã É uma casa de pombô É de pombô, xira É uma casa de pombô É de pombô, xira Auei, auei Auei, aua Auei, auei Auei, aua Ganhei uma barraca velha Foi a cigana quem me deu Ganhei uma barraca velha Foi a cigana quem me deu O que é meu é da cigana O que é dela não é meu É de pombô, xira É de pombô, xira É de pombô, xira É de pombô, xira Ai, amor, ai, ai Amor, bobagem que a gente não explica Ai, ai E pro resto da vida É um tal de sofrer Oh, lara Oh, leré Oh, bahia Bahia que não me sai Do pensamento Faço o meu lamento Na desesperança De encontrar nesse mundo O amor que eu perdi Na Bahia vou contar Na baixa do sapateiro Eu encontrei um dia A morena Mais frajola da Bahia Pedir um beijo Não deu Um abraço Sorriu Pedi a mão Não quis dar Fugiu Bahia Quem quiser vai Tapar O que procure Fazer Primeiro o fubá Depois o dendê Procure uma negabaiana O que saiba mexer Que saiba mexer Que saiba mexer Procure uma negabaiana O que saiba mexer Que saiba mexer Que saiba mexer Bota castanha de gajo Um bocadinho mais Pimenta, malagueta Um bocadinho mais Castanha de gajo Um bocadinho mais Pimenta, malagueta Um bocadinho mais Amendoza, marão, rala um coco Na hora de machucar Sal com gengibre e cebola Ia, ia, ia Na hora de temperar Não para de mexer Quieto pra não bolar Panelo no fogo Não deixa queimar Com qualquer dez mil Rezinha em manega Se faz um vatapá Se faz um vatapá Se faz um vatapá Com qualquer dez mil Rezinha em manega Se faz um vatapá Se faz um vatapá E que bom vatapá Bota castanha de gajo Um bocadinho mais Pimenta, malagueta Um bocadinho mais Castanha de gajo Um bocadinho mais Pimenta, malagueta Um bocadinho mais Amendoza, marão, rala um coco Na hora de machucar Sal com gengibre e cebola Ia, ia Na hora de temperar Não para de mexer O que é pra não bolar Panelo no fogo Não deixa queimar Com qualquer dez mil Rezinha em manega Ou se faz um vatapá Se faz um vatapá Se faz um vatapá Com qualquer dez mil Rezinha em manega Ou se faz um vatapá Se faz um vatapá E que bom vatapá E que bom vatapá Se faz um vatapá O que é pra não A gente está andando A gente está eando A gente está eando Ou se faz um vatapá E a gente está E aí E aí E aí E aí